E aí família, tudo bem? Eu sou o Natsu e no vídeo de hoje vou estar te ensinando a fazer essa casa do pescador na nossa série Legacy Village. Nesse momento você está vendo a planta da casa, então se necessário pause o vídeo para você poder pegar as dimensões direitinho. Nos lugares que eu estou marcando você vai estar levantando os pilares com 5 blocos de altura, e lembre-se não esquece de conectá-los no final. Já na parte interna você vai estar utilizando o Bricks para poder fazer o piso, lembrando que esse piso é um bloco mais alto. Para fazer a entrada é a mesma coisa, você vai dar continuidade no piso. E agora sim a gente pode estar fazendo as paredes. Para fazer esse telhado ele é um pouco mais complexo, então preste atenção para você não cometer nenhum erro, beleza? Se você reparar eu coloco o slab em um bloco de distância do pilar, e aí sim eu começo a fazer o telhado em si. Não esquece de preencher essas áreas que ficaram em aberto, e aproveite para fazer as janelas dela também. Já na entrada da casa a gente vai estar fazendo uma pequena cobertura. E agora sim você pode estar preenchendo o restante do telhado. E aí E aí Nesse ponto a gente já pode adicionar alguns detalhes de profundidade, finalizando assim as janelas. Nesse ponto a gente já pode adicionar alguns detalhes. Não esquece de fazer uma chaminé para poder decorar a sua casa. E por último, mas não menos importante, adicione textura na sua construção. Nesse momento você está vendo o resultado de como tudo ficou. Nesse ponto a gente já pode adicionar alguns detalhes. Nesse ponto a gente já pode adicionar alguns detalhes. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto. E aí meu nobre minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode estar aprendendo uma construção nova para você poder fazer um seu survival. E ainda por cima vai estar me ajudando também.